Boa noite a todos os meus amigos e franqueados do barco de curso do meu nome é Edvaldo Terceiro e hoje eu estou aqui na cidade de Bela Vista do Maranhão encerrando mais uma turma eu estou aqui com a aluna Letícia Cardoso que concluiu o seu curso e conquistou logo de cara o seu emprego Letícia, começa aqui um pouquinho comigo e conta como foi a sua trajetória que eu sei que se dirigiu até as ruas americanas na cidade de Santa Inglês para conseguir o seu emprego como foi? Primeiramente eu cheguei na barriga de estágio e ela me pegou e disse que eu teria que pedir o estágio uma das ruas que eu escolhi essa, eu fui preencher e cheguei a ruas americanas para gerente da Incare e ela me direcionou logo para o fadamento, para mim poder se fadar logo, para começar logo de cara e durante esses 10 dias, foram feitos de 60 horas, ela foi me instruindo para poder fazer e durante esses 10 dias eu tive um aprendizado de mais contato com as pessoas na época que eu já tinha teve situações que a gente realmente tem que suportar, mas é da profissão, então quem realmente quer quem realmente se interessa tem que fazer o curso, tem que batalhar para conseguir os objetivos como eu também consegui eu disse que você indicaria esse curso para outras pessoas? Indico, indico, super indico, porque o papo com o ciclo cursos é o avanço, como dizem que você projeta avanço profissional e ele foi meu avanço Então pessoal, parabéns Notícia, então pessoal nós estamos aqui fazendo mais um belo trabalho no estado do Maranhão então muito obrigado a todos e uma boa noite Obrigado